Então, em primeiro lugar, muito obrigado por me ouvir. E é um outro idioma aqui, mas é melhor eu falar em inglês com tradução do que falar em português, porque não vai dar muito certo. Então, eu estou honrado de estar aqui. Eu acabei de verificar, foi exatamente há sete anos atrás que eu estive aqui pela última vez, em outubro de 2010. E realmente, na época, as coisas estavam um pouquinho diferentes. Vocês devem saber, né? Eu não discuti a economia brasileira, acho que foi uma boa ideia na época. E eu falei sobre coisas diferentes. E, essa vez, eu vou falar sobre o que está acontecendo com a economia mundial. Mas, como eu foco mais em países desenvolvidos, qual que é a crise, vai ser mais sobre isso mesmo. E ainda é razoavelmente justificável, porque ainda faz grande parte da economia global, né? Na verdade, é a maior parte da economia global. Mas, eu vou falar também sobre a China, a nova superpotência. E eu vou falar só um pouquinho sobre o Brasil. Tem alguns pedacinhos ali onde o Brasil aparece. Mas, eu achei que não seria útil eu chegar e falar sobre o seu país, né? Que, com certeza, vocês sabem mais do que eu sobre isso. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Deixa eu só começar. O que está acontecendo aqui? Vamos para cá, então. Então, o que eu vou fazer é... Eu vou fazer os meus comentários divididos em cinco partes. A primeira parte seria mais a colocação do cenário. E tem a ver com o período da história, o período econômico, na história econômica e política em que estamos. Eu acho que, na minha opinião, não é muito original, realmente. É bastante óbvio. E é uma das transformações históricas muito profundas. E eu vou discutir a natureza dessa transformação. Depois, eu vou falar sobre onde nós estamos agora, em termos da saída do que foi chamado da Grande Recessão, para diferenciar da Grande Depressão. Eu acho que o termo foi inventado pelo meu compatriota, o Neil Ferguson. E eu geralmente discordo do Neil, mas eu achei que realmente foi um rótulo muito bem colocado. E depois eu vou falar sobre as preocupações que nós temos em relação à nossa recuperação, a recuperação econômica e política também. E, finalmente, teremos uma conclusão rápida. Temos vários gráficos, porque eu gosto de mostrar coisas em gráficos. Como eu já disse para o Neil, tudo bem se eles forem postados ou distribuídos. Vocês podem fazer anotações e podem olhar para eles depois, se quiserem. Deixe-me começar, então, com a grande transformação, a transformação global. Nós estamos numa era de transformação política e econômica, marcada por grandes alterações na potência global. Temos ali também o dinamismo econômico que está em declínio, especialmente nos países mais avançados. Nós temos ali também uma globalização mais lenta, esse período de globalização, a integração da economia mundial, desde 1980 ou entre 1980 e 2007, com certeza parou. Ou, de repente, não é exatamente entrar em reversão. E também o populismo maior, nacionalismo, autoritarismo, protecionismo nas economias emergentes e também nas de alta renda. E, claro, que quando nós estamos no meio de um processo histórico, nós nunca sabemos como ele vai terminar, mas você sabe que é um quando você está lá. Então, deixa eu começar com esse gráfico, que eu chamo de convergência asiática, que vem dos dados do IMF e mostra ali os países no mundo. E aí nós temos também a paridade de poder de compra, que é isso que o IMF faz em dólares. Se você fizesse em preços de mercado, as alterações seriam praticamente iguais, até mais rápidas. Eu posso até explicar o porquê disso, mas eu não vou fazer isso agora. E aí nós temos também um gráfico interessante nas seguintes dimensões. Primeiro, as três barras de baixo, verde, azul e roxo, são os países desenvolvidos. E eles tinham mais ou menos dois terços do PIB mundial. E hoje não é mais do que 40%. E o maior declínio, na verdade, em relação a esses grupos, são a União Europeia e o resto do mundo, especialmente o Japão. Os Estados Unidos também caiu, mas não tão rapidamente. A segunda parte, claro, seria aquele crescimento explosivo da Ásia. E, além de tudo, a China, que seria essa parte amarela, esse rio amarelo, acima está a Índia, acima disso está o resto dos países em desenvolvimento ali, que seria o sudeste da Ásia. E, se vocês olharem para isso, vocês vão perceber que essas pessoas do sudeste da Ásia estão numa região onde realmente eles têm um resultado econômico grande. E no resto das regiões não teve nenhum crescimento, no resto do mundo emergente, na África, na América Latina e também no Oriente Médio. Então, nós temos uma transformação profunda, que é, basicamente, a subida ou o retorno da Ásia. Como todos vocês sabem, esses países que eu listei aqui, eles são, na verdade, metade da população mundial. Realmente, metade da população mundial. E, como eu sempre gosto de dizer, a Ásia é o centro e o resto é a periferia. E, mesmo se nós não achamos isso, os chineses, com certeza, acham. Agora, o segundo gráfico, que pode deixar vocês deprimidos, se eu peço desculpa, não estava para evitar, é focado um pouquinho mais nesse período longo, nesse processo de convergência, ali nessa transformação global. Então, o que esse gráfico mostra? Aqui nós temos as sete maiores economias emergentes. Então, se a Rússia é uma economia emergente, ainda é um ponto de interrogação. Mas vamos deixar isso. Eu coloquei de qualquer forma. em que, claro, o Brasil é o outro. E vocês podem ver os outros seis. E o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei o PIB por cabeça, essa paridade ali de poder de compra, e a quantidade de contagem ali por cabeça, e, de repente, até 2022. É uma previsão. E realmente é uma grande surpresa. Eu vou começar em cima. Você tem a Rússia, que teve uma grande recuperação no começo dos anos 2000, e aí parou até 2008. E tudo isso em relação aos níveis dos Estados Unidos. Tudo isso é em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o mais produtivo. E vocês vão ver que, realmente, a Rússia está estagnada. Você tem depois a Turquia, que teve uma grande recuperação entre 2000 e 2015, que é exatamente porque é tão popular que aí você não vai ser popular sendo um tirano. Na verdade, ele teve um sucesso econômico aí. E aí eles estão estagnados, estão junto com os russos. Imediatamente abaixo, tem o México na linha verde, e vocês vão ver que o México realmente tem sido bastante constante em sua proporção com os Estados Unidos. Não teve nenhuma convergência. E imediatamente abaixo do México está o Brasil. Eu não vou falar mais nada sobre o Brasil, mas é a linha amarela. Vocês podem pensar no que está acontecendo claramente. Abaixo disso, nós temos um país bem interessante e muito importante. Ele é muito parecido com o Brasil no tamanho e também nos recursos, que seria a Indonésia, mesmo que seja um arquipélago. em termos de tamanho, número de pessoas. A Indonésia teve, nos anos 90, teve uma crise catastrófica, mas com uma recuperação muito boa. Então, realmente, ele está tudo muito bem. E abaixo disso, você tem as histórias mais incríveis do nosso mundo, aqueles dois gigantes, a China e a Índia. A China seria a linha laranja, e a Índia é a linha roxa. Os dois começaram ali em 1990, com o PIB por cabeça, em proporção aos Estados Unidos, de 3,4%, então, bastante baixo. E, realmente, o PIB por cabeça da China até 2022, a previsão vai passar o de vocês e vai estar de acordo com o México. Então, essa que é a maior transformação que a gente vê, e isso, feita por qualquer país, a qualquer momento, e contando a escala, é um evento bastante extraordinário. E a Índia cresceu, em média, um pouquinho menos da metade da China. Então, essa é a grande convergência. Oh, desculpa. Agora, a próxima coisa que eu vou discutir é completamente diferente, mas muito importante. E até eu acho que é tão importante em relação ao que aconteceu na convergência. Então, isso aqui, isso tem a ver com a inovação global. É uma taxa de crescimento, de produtividade, na economia mais produtiva do mundo. E, desde 1880, realmente passou o Reino Unido, que, com certeza, no começo do século XIX, era o mais produtivo. E isso mostra, eu acho, uma imagem que é bastante fascinante. Mostra o que é chamado de crescimento de fator total. Na verdade, é para você ver a taxa de inovação, que seria o quê? A taxa em que a saída é maior com relação ao crescimento do input. O input seria seres humanos, pessoas, o trabalho e o capital. Então, realmente, é uma taxa de melhora no nosso know-how técnico. E, basicamente, mostra que, entre 1990 e 2020, na verdade, os Estados Unidos teve uma grande produtividade, muito longa. E isso é em relação à introdução de uma série completa de tecnologias transformadoras. Vou dar alguns exemplos. Então, tinha a eletricidade, teve ali o motor de combustão interna, isso a parte de aviação civil, o carro, a radiocomunicação, que se tornou global nesse momento. Então, muitas dessas coisas já tinham sido inventadas antes. E foi quando elas começaram a entrar na indústria química. Foi quando ela começou, a indústria farmacêutica também começou nessa época. E tudo isso foi um período, e nós tínhamos também a parte computacional, precoce. E, desde então, nós nunca conseguimos atingir esse número. Teve um colapso ali de produtividade. E aí, entre 1994 e 2004, que agora nós reconhecemos como sendo a idade da internet. E a última seria o crescimento mais lento em termos de inovação, em termos de fator de produtividade na história dos Estados Unidos desde 1890. E essa que seria a frente global, todo mundo está atrás deles, são países pequenos, então a taxa de inovação do mundo, de crescimento no mundo, está ali muito lenta. De repente, depois, vocês vão querer falar como é que isso acontece, quando nós temos todas essas inovações tecnológicas, das quais temos muito orgulho. E eu terei prazer de falar por que esses números estão corretos, e por isso que nós estamos ali nessa era de alteração tecnológica, isso é completamente errado. Eu terei prazer de falar sobre isso, se vocês quiserem. A próxima coisa que eu quero falar é o que aconteceu com a globalização. Então, isso aqui é uma imagem desde 1970, então, entre 1970 e 2015, da abertura da economia global. Então, nós temos a taxa comercial, que seria a linha verde, isso na escala à direita, vocês veem subindo ali até 50%, e aí a linha marrom seria os ativos e passivos ali para as economias principais, que estão ali na escala à esquerda. E o ponto mais importante é que as duas medidas explodiram ali em níveis incríveis. Essa linha marrom nós nunca vimos ali nesse nível antes. E essa linha verde também estava acima do pico anterior, que foi logo antes da Primeira Guerra Mundial. E desde 2007, 2008, que foi quando tivemos a Grande Recessão, estagnou. Então, não colabou, mas estagnou. E a grande pergunta agora é se será que vai parar será que vai estabilizar ou será que vai continuar subindo? E eu também terei prazer em discutir isso, mas vai demorar bastante falar sobre tudo. Então, eu só gostaria de dizer que a globalização agora está em repouso. Então, esses são os pontos que eu queria falar em relação a onde nós estamos no sistema econômico global em geral, em termos da grande convergência, a subida da China, em termos de inovação e em termos de globalização. Então, agora eu vou falar sobre sair dessa grande recessão. Então, a economia global está se estabilizando, nós estamos com um crescimento razoável quase que em todo lugar e toda a economia significativa parece que está crescendo pelo menos um pouco. Então, essa é a primeira vez desde 2008. É a primeira vez desde antes de 2008. É um grande momento em que nós temos ali um grande crescimento, a política também está bastante apoiadora, e a política permanece assim, mas nós temos uma recessão custosa. Isso aqui é um dos meus gráficos favoritos, isso mostra até onde nós chegamos e também os ajustes na nossa expectativa ao longo do tempo, a piora das nossas expectativas. Então, cada barra sucessiva nessa coluna, nesse gráfico, mostra o crescimento médio dos próximos seis anos sucessivos, conforme previsto pelo IMF, e isso ali nas perspectivas globais, começando ali com 2011 até 2017, na primavera, e o próximo vai sair na próxima quarta. E eu mostro para o mundo essas economias emergentes em desenvolvimento, e tem duas coisas a notar que são interessantes. O IMF realmente está de maneira coerente ali, mais pessimista. Ele era muito otimista depois da grande exceção, e ele estava errado, com certeza estava errado. Mas, em segundo lugar, essas expectativas basicamente se estabilizaram. Então, se vocês olharem para os países emergentes em desenvolvimento, essas economias emergentes, basicamente eles estão estáveis, e os próximos, eu acho que vão ser uma melhora. Então, finalmente, nós estabilizamos as expectativas. A terceira observação, em um nível bem menor, o mundo vai crescer 3,5% ao invés de 4,5%, conforme esperado há seis ou sete anos atrás. E a última coisa que vale notar, talvez mais duas coisas, esse downgrade das economias emergentes é ainda maior do que para as avançadas, e isso é em todo lugar. A única economia significativa para as quais as expectativas não deterioraram muito desde a primavera de 2011, até com o crescimento da China, está bem mais baixo do que era se esperado na época, né? E a última coisa, que é até mais importante, na minha opinião, é que os países emergentes esperavam crescer muito mais rapidamente do que os países mais avançados, e mesmo assim, e muitas pessoas acham que isso é normal, porque isso se tornou algo normal, mas é verdade só desde os anos 90, no meio dos anos 90. Antes disso, os países de alta renda e aqueles em desenvolvimento os emergentes cresciam basicamente na mesma velocidade. Desde então, essa brecha se abriu, por quê? Porque a Ásia está crescendo muito mais rapidamente que todos os outros, e eu vou falar mais sobre isso depois. Agora, deixa eu falar sobre a recuperação do mundo desenvolvido. Então, isso aqui é um PIB real por cabeça, novamente, que eu peguei lá no Conference Board, e isso é dos Estados Unidos, né? Então, a Real Europa, que são as duas grandes economias. E ainda existe uma grande parte da economia mundial que está lá, vocês podem ver o impacto da grande recessão, e também essa recuperação bastante lenta, mas estável, menos de 2% por ano em termos de PIB por cabeça. Então, é realmente a recuperação mais fraca de uma recessão que os Estados Unidos já teve. A recuperação nos anos 30, a recessão foi bem mais profunda e a recuperação foi mais rápida. E aí, teve um ano que eles tiveram só duas crises, teve a primeira, depois teve da zona do euro em 2011 e 2012, e isso realmente chegou a 2013, agora você tem uma recuperação, a zona do euro está praticamente igual a quando estava crescendo, e isso é bem importante, é quase igual aos Estados Unidos agora, é paralelo aos Estados Unidos, mas num nível mais baixo. E aí, você tem as perdas cumulativas na zona do euro que realmente foram maiores. Mas, com certeza, as duas áreas estão se recuperando, nessa mesma velocidade lenta. E aí, você tem o segundo gráfico em relação à recuperação da zona do euro e nos Estados Unidos, isso é taxa de desemprego nas duas áreas, e vocês podem ver que teve um impacto muito ruim da recessão em termos de taxa de emprego, e a zona do euro também aumentou muito, e vocês podem ver que existe um declínio, os Estados Unidos estão de volta para onde estava antes da crise, por isso que o FED está mais restrito. E aí, a zona do euro ainda não chegou aonde estava antes da crise, vai precisar de mais um ano, dois, talvez três, ali, de crescimento acima da tendência. E o crescimento da tendência ali está muito baixo, a tendência de crescimento é muito baixa, e esse crescimento potencial nos Estados Unidos provavelmente está entre um e meio e um e três quartos de porcentagem, a não ser que algo radical aconteça, que é claro que é prometido pelo senhor Trump, mas nós não sabemos o que vai acontecer, e na zona do euro, essa tendência de crescimento é um e três quartos, a diferença é mais demográfica do que qualquer outra coisa, a população está crescendo mais rápido, a população que trabalha mais nos Estados Unidos do que na zona do euro. Eu poderia colocar ali o GDP, o PIB, no caso, real, em muitos países desenvolvidos, mas eu achei melhor falar sobre os países emergentes, só para ancorar. É isso que aconteceu com o PIB real por cabeça, dos sete países, desde 2007, e realmente é bastante surpreendente, muito surpreendente. Então, vocês não vão ficar surpresos que essa linha de cima é a China, depois vem a Índia, é claro que eu não acho que a China tenha um crescimento tão estável quanto tudo isso, mas não tem dúvida que é esse tipo de taxa de crescimento, provavelmente é algo assim. Aí você tem a Índia, depois a Indonésia, depois a Turquia, e depois aqui embaixo nós temos a Rússia e os dois países da América Latina. Então, isso realmente é uma história de crescimento. Se vocês olharem para os dados da China, vocês não veem impacto ali da Grande Recessão, nenhum. É como se nunca tivesse acontecido. A China não depende diretamente no crescimento dos países industriais. Realmente, é uma nova coisa ali na economia mundial. E eu também pensei em colocar isso aqui porque eu acho que é muito importante para a sua região e bem estimulante também, que é exatamente o que acontece com os preços de commodities. Então, isso aqui é uma cesta de agregados ali para todos os commodities em termos reais, a exportação ali dos países fabricantes e vocês conhecem a história, mas é importante que a gente teve um grande boom de commodities no começo de 2000, aí você teve um pequeno declínio e depois um grande commodity de novo, aí mais um colapso e isso criou muitos grandes problemas para os exportadores de commodities, é claro, mas esses preços agora se estabilizaram, até subiram um pouquinho e agora eles estão ali na média desde 1970. Então, isso sugere para mim que os preços de commodities não são nem muito caros, nem muito baratos, eles estão ali numa média e aí nesse momento isso vai talvez durar nesse nível. O segundo ponto sobre os preços de commodities que vocês conhecem muito bem, que está ligado ali a esse ponto incrível que eu falei sobre a China, é que são os preços da economia, dos commodities, não são levados pelas economias mais, renda mais alta, não, mas as economias emergentes que lideram isso. E isso é interessante para o futuro, conforme esse pedido desses commodities mudar na China, é isso que vai formatar essa área de commodities nos próximos 30, 40 anos. E depois o último ponto que eu queria fazer em relação a países emergentes novamente seria a taxa de juros, a normalização dela, isso aqui seriam as taxas de juros sobre os bônus argentinos, o Brasil, a China, que está aqui embaixo, a Índia e o México, e aí as economias principais, inclusive o Brasil, é que eles estão ajustando ali para baixo, chegando ali a níveis fora da crise, ou claramente estão ali nos níveis fora de preços. Então, esses mercados ali de moeda local não são muito estáveis para essas economias, contanto que não tenham choques negativos, e isso apoia o crescimento nesses países. Se nós passarmos para as previsões para o ano que vem, então vou focar só no ano que vem para os países desenvolvidos ou emergentes, isso vai realmente dar suporte a essa visão maior que eu estou apresentando. Então, esses aqui são esses países, então seria a média ali de previsão para os países, isso em janeiro de 2017, a coluna azul seria a previsão mais recente. E a alteração mostra onde as pessoas estão se tornando mais otimistas, então onde que elas estão ficando mais otimistas. E é claro, também os níveis indicam o quão otimistas elas são. E o ponto importante a ser feito é que isso é um padrão consistente ali de aumento de otimismo ali na Europa, menos o Reino Unido por motivos óbvios, porque nós estamos ali naquela armadilha do Brexit. E o Japão também parece melhor e a melhora mais incrível nas expectativas e nos níveis na Espanha. É claro que o que está acontecendo na Espanha agora pode até mudar isso de maneira bastante dramática e ninguém sabe. Eu realmente não sei o que vai acontecer ali em relação a essa questão. eu não tenho ideia se os catalões realmente vão se suicidar ou não, porque eu não sei o que isso significaria em relação... Bom, o meu colega Wolfgang, ele realmente escreveu muito bem escrevendo o que está acontecendo ali, mas os Estados Unidos nesse momento estão de 3% a 4% e isso realmente vai cortar o emprego mais, porque realmente o Fed acredita que isso tem a ver com a velocidade da tendência, então eles precisam impedir que a inflação aumente. O próximo gráfico seria o consenso previsto ali para 2020 para as regiões e países emergentes principais e basicamente eles dão suporte ao que nós já sabemos sobre a China, a Índia e a área da Ásia Pacífico, essa região do mundo que continua a crescer, a China vai chegar a 6%, continuar em 6%, eu acho que os números estão otimistas demais e provavelmente serão cortados ali em algum lugar entre 6% e 7%. Em todos os outros lugares agora estamos em territórios positivos, mas não com uma velocidade de crescimento, eu não sei se as suas expectativas para o ano que vem no Brasil estão em linha com isso, com essas previsões agora, isso aqui é de 2% de crescimento para o Brasil no ano que vem e isso vai ser muito próximo ao México e basicamente é o que as pessoas estão achando para a América Latina como um todo, para a região como um todo, isso coloca o seu crescimento um pouco abaixo do crescimento mundial, que também não está muito rápido, mais ou menos 3%. Então agora, deixa eu passar para a saída da grande recessão para o que poderia dar errado aqui nessa ótima visão de recuperação com um mundo forte e também uma Ásia muito forte. Então eu vou falar sobre a oferta potencial, vou falar sobre a dívida, vou falar sobre riscos de inflação, vou falar sobre preços de ativos e eu vou falar sobre a China. E a lista poderia ser muito mais longa, mas eu acho que essas são as principais preocupações que as pessoas têm em relação a onde nós estamos. Então, em primeiro lugar, eu já discuti o crescimento potencial e eu foquei nos Estados Unidos. Então isso realmente dá suporte a isso, deixa um pouquinho mais rico. Isso aqui é um gráfico que mostra o crescimento da produtividade do trabalho para os países de alta renda, os europeus, os Estados Unidos, o Japão é uma outra história, eu decidi que eu não teria tempo de falar sobre o Japão. Mas cada ponto, mesmo vocês não podendo ver todos os pontos, representa a média dos últimos dez anos. Então o ponto mais importante que na verdade brilha ali seria que isso aqui é um gráfico de deterioração. E praticamente todo mundo, essa produtividade do trabalho está crescendo menos rapidamente do que antes e realmente um declínio bastante dramático, é bastante natural, mas é extraordinário em relação aos países europeus. E na verdade, a Itália, que era o que crescia mais rapidamente nos anos 60 e agora a produtividade tem sido zero, o crescimento na produtividade tem sido zero já há alguns anos. E todos esses países agora têm um crescimento de trabalho e isso aqui acaba em 2016, os Estados Unidos está mais alto, imediatamente abaixo a Alemanha e a França e depois você tem a Itália e o Reino Unido que estão próximos do zero. E é exatamente isso que dá suporte ao que eu disse antes. Se isso continuar, não estou dizendo que vai continuar, mas se esse crescimento da tendência agora está muito baixo nesses países e a contribuição da produtividade se tornou extremamente fraca, mesmo sendo a melhor ali em todos esses países aqui nos Estados Unidos. Quando eu mostrei os dados dos Estados Unidos, os dados dos outros países seriam piores. E o próximo ponto, isso aqui é uma forma de olhar para isso, que são dados globais mostrando o crédito doméstico para a área financeira, então é basicamente crédito bancário para o setor privado, então isso não inclui as dívidas do governo sobre o PIB. E a principal coisa a dizer sobre isso é que só dois desses países, o Reino Unido e a Espanha, teve ali alguma desalavancagem desde o início do processo. Então os níveis de dívida em relação ao PIB estão altos ou até mais altos do que estavam antes da crise. E a implicação disso é que se as taxas de juros forem muito altas, nós vamos voltar ali ao território de ir à bancarrota. Isso significa que enquanto a inflação não subir de maneira significativa, mas isso é um risco, os bancos centrais vão tentar manter essas taxas de juros baixas, não tão baixas quanto agora, mas bastante baixas, porque é isso que ajuda a manter as taxas de juros baixas ali na outra extremidade e é isso que faz a dívida manejável. Então nós ainda temos uma grande dívida e é um dos motivos que o consumo acaba sendo fraco, não é uma coisa dinâmica, nós temos ali uma questão dinâmica bastante baixa porque eles não podem emprestar mais. E as corporações ali que têm muito dinheiro, que poderiam até gastar, mas ninguém está disposto a realmente pegar mais emprestado. E eu falei sobre taxas de juros e isso é uma forma de pensar sobre o desafio ali de quem faz as políticas. Então isso aqui é o gráfico a partir de 2 mil para esses países aqui embaixo, são aqueles diferenças de renda principal e as diferenças de PIB e também as médias ali de bond yields. Então o que faz a dívida fácil de manejar? É quando o PIB nominal cresce mais rapidamente quando ele está bem mais alto do que a taxa de juros. Aí você pode crescer e sair da dívida. É uma forma padrão de pensar nisso. Então os bancos centrais queriam chegar em uma situação e também aqueles que fazem as políticas, eles queriam chegar em uma situação onde essa brecha acaba sendo positiva. E se vocês olharem aqui à direita, eles conseguiram colocar esse número positivo para cada país. E isso é um dos motivos porque as preocupações sobre dívida, sobre crise desapareceram. E existe muito mais confiança porque essa proporção melhorou. Vocês vão ver que há três ou quatro anos atrás, na Itália, na Espanha, na França, a brecha era ao contrário. E o problema da dívida parecia muito difícil de manejar. E é por isso que nós tínhamos essa crise, tivemos essa crise de 2012. Então é um sinal da política que tem funcionado ali no manejo da dívida. E contanto que as taxas de juros prevaleçam nessa proporção, essa relação com o PIB nominal, vamos estar bem. E ajudando também aqui nesse gráfico, que tem ali aquela política monetária muito, muito fácil do mundo em desenvolvimento. Então essas são as taxas de juros de todos os bancos centrais do mundo desenvolvido, ou da Suíça, eu coloquei também, porque essa linda linha azul de taxas de juros negativos, vocês precisam pagar o banco suíço para pegar o seu dinheiro, que é bem interessante para o banco central suíço, não é? mas isso basicamente demonstra que, exceto pelo FED, que são essas coisinhas verdes ali no final, nós realmente estamos com uma política monetária muito fácil, extraordinariamente fácil. E aí o balanço do banco central, eu não mostrei, mas eu sempre volto a 1990, só para lembrar as pessoas que o Japão tinha quase que taxa de juros zero durante 23 anos, e sua principal preocupação é que não podia chegar a 2% de inflação. E eu posso dizer com muita confiança que nenhum economista achava isso possível até realmente acontecer. Indica ali a profundidade dessas forças inflacionárias que podem atuar. E, na minha opinião, com certeza, estamos ali numa situação semelhante, mas não tão terrível. Provavelmente, vamos ter taxas de juros bastante baixas durante um bom tempo. e eu até teria colocado, mas eu não tinha espaço. Tem o Banco da Inglaterra, as taxas de intervenção e desde 1693, é isso mesmo, e as taxas que são um quarto de porcento ali. Então, antes de 2008, com todos esses, nós nunca fomos abaixo de 2%, nunca. em duas guerras mundiais, a Grande Depressão, as taxas de juros nunca foram abaixo de 2% e agora já estão a menos de 2% há uma década. Então, realmente, essa política monetária extraordinária, nesse período extraordinário. E, apesar dessa política monetária, a inflação está muito bem contida, exceto na Grã-Bretanha, que seria essa linha marrom que está subindo por causa daquela questão do Brexit. Então, isso aqui seriam as taxas de inflação centrais. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que, em todo caso, estão abaixo da meta, que seria 2%. O ECD também não conseguiu chegar a 2% desde 2008. Então, realmente, não chegou à meta já há 10 ou 9 anos e o Japão também não conseguiu atingir a meta para sempre. Então, apesar ali dessas políticas monetárias, nós temos essa inflação muito baixa e permanece assim. Eu até diria alguma coisa da China, antes de falar da política. O desafio chinês, qual que seria o grande desafio chinês? Isso aqui é só a macroeconomia, tem várias outras coisas. mas eu tenho dois gráficos sobre isso que eu acho que revelam bastante. Isso aqui seria a estrutura de gastos ali na economia chinesa. E vocês podem pensar como se fosse ali a imagem do espelho do Brasil. Então, lá em cima, vocês têm ali as exportações líquidas. Depois, o próximo bloco seria o investimento como parte do PIB, uma proporção do PIB que não tem paralelos históricos. nada, nenhum. Depois, você tem o consumo do governo e a última caixa azul embaixo seria o consumo privado. Então, eu acho que o seu consumo privado é acima de 60% e o deles é 39%. Então, como é que eles chegaram aqui e o que isso significa para a economia? Bom, em 2000, eles tinham uma estrutura bem mais normal e eles estavam crescendo 10%, 34% de investimento, 47% de consumo privado. E depois, eles passaram para uma economia altamente exportadora e intensiva em termos de capital foi para 37% de PIB para mais ou menos 50% do PIB. Então, as reservas nacionais chegaram a isso. E o que absorveu isso foi o grande investimento, o boom de investimento e também o grande superávit que eles tinham. Depois veio a crise e o superávit foi. E aí, eles decidiram isso de propósito, porque eles não poderiam sustentar. E aumentaram o investimento de 43% do PIB para 48%. Então, esse é o maior boom de investimento na história do mundo, com o maior boom de crédito também na história do mundo. E aconteceu precisamente quando esse crescimento, a tendência de crescimento da China começou a ficar mais lento. Então, a taxa de investimento aumentou para 50% do PIB e você não precisa ser um gênio para saber que esse retorno sobre o investimento do mercado está diminuindo bastante rapidamente na China. E tem muito desperdício, e eles sabem disso. Mas tem sustentado a demanda e eles dependiam disso para sustentar a demanda. Lentamente, diminuía, muito lentamente, mas eles ainda estão investindo muita coisa para dar suporte ao crescimento. E muito é desperdiçado. E o que eles estão tentando fazer é reverter tudo isso que eles tiveram a partir de 2000 e eles vão levar mais ou menos 10 anos para fazer isso. considerando a taxa atual. Então, o problema é que vocês investem pouco, vocês reservam pouco, e aí eles investem demais e reservam demais. Então, a grande coisa é que vocês precisam ser mais como eles, eles precisam ser mais como vocês, e aí, de repente, as coisas vão acontecer lentamente. agora, a desvantagem disso é que para sustentar esse crescimento no investimento, isso é só uma de várias coisas ali, num grande boom de crédito que continua acontecendo. Então, você tem mais acúmulo de dívida ali no sistema. Eu acho que isso é manejável, mas a China, como uma nação de crédito, os bancos fazem parte do governo, mas a dívida não vai acumular dessa forma para sempre. Então, a pergunta é será que eles conseguem ajustar na economia real rápido o suficiente para evitar uma crise ou algum tipo de crise? E a resposta a isso a gente não sabe. Eu acho que seria a macroeconomia, a questão macroeconômica mais importante no mundo, porque depende apenas da estabilidade da economia chinesa e do sistema político da China. Não tenho mais nada a falar sobre isso, mas eu vou falar sobre uma última coisa que seria os preços dos ativos no mundo. Isso aqui, nesse gráfico, eu inverti aquele famoso ajuste ali de proporção do Robert Shiller de preços, de ajuste de preços, e seria essa linha marrom. Então, vocês podem pensar nisso como sendo o retorno real sobre os estoques americanos, e isso ajustado. E o que vocês precisam perceber é que nesse momento está tão baixo quanto já foi, e isso voltando a 1880. está no nível mais baixo que já teve. E é interessante porque isso é por causa das taxas de juros que estão bem baixas. Então, se houver a recuperação, aí você terá um ajuste para baixo desses preços, e aí nós teremos um grande ajuste ali na Bolsa, assim como tivemos em 2000. Isso é um dos grandes riscos de ajuste de preços de ativos se tivermos a normalização das taxas de juros. E a última parte aqui, quase que acabei o meu tempo, vou falar sobre a parte política, vou passar rapidamente. Populismo, a crise da democracia, que é bem óbvio, Trump e o final da hegemonia dos Estados Unidos, o Brexit e a diminuição da União Europeia, e também a restauração do Partido Comunista. E tem várias coisas acontecendo no mundo, isso é bastante óbvio ali em termos da estabilidade do sistema democrático ocidental, e no Reino Unido, nós achamos que é bastante estável em relação a uma democracia, todas essas democracias grandes ali no mundo ocidental. E também nós temos uma reversão real ali na parte chinesa. da democracia. E isso levanta questões incríveis. Eu queria só mostrar um gráfico, tem vários outros, mas eu não tenho tempo. É o aumento do populismo ali no Oeste. Então, na verdade, isso aqui são o número de moradias que estão com renda abaixando ou estável, e isso em relação a 25 países de alta renda. E a única coisa que vocês precisam saber é que entre 60% a 100% da população tem uma renda estagnada. É a primeira vez que isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial, pensando ali nos anos 80 no Brasil, aquela década perdida naquele show. E as pessoas estão muito bravas com essa década perdida porque elas não esperavam e porque elas acham que foi desencadeada pela corrupção e incompetência ali da elite, especialmente a área bancária. E isso surgiu como algo saliente e uma força política populista, a esquerda e a direita, e isso não vai desaparecer em breve. Tem vários outros fatores ali, mas no nível econômico eu acho que esse aqui é o mais fundamental. E eu deveria enfatizar mais algumas coisas antes de passar para a parte política porque nos meus comentários, além da instabilidade interna, essas coisas estão mudando as políticas externas de alguns atores muito importantes. Eu acho que é basicamente por causa da restauração da China, a visão que a China tem agora, que não tinha 20 anos atrás, que novamente é uma grande potência liderada por um homem que acredita na China, e como o senhor Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, e porque os Estados Unidos e a China são os países mais importantes do mundo, e como eles são tão profundamente diferentes culturalmente, também na experiência histórica e na sua visão do mundo, o potencial para entendimentos errados que levariam ao conflito, na minha opinião, é muito alto. E tem muitos pontos ali, que eu tenho certeza que vocês sabem, o mais importante agora seria a Coreia do Norte. Então, o sistema global completo, que agora, isso não acontecia há 20 anos atrás, mas agora depende da estabilidade de uma relação entre uma potência incompetente e outra potência que está subindo. então, na minha conclusão, nós teremos ali uma recuperação cíclica não estrutural, o crescimento está mais baixo comparado com 6 a 7 anos atrás em todo lugar, não tem quase que nenhum país, eu acho que não tem nenhum país mesmo que está onde nós achávamos que seria a tendência de crescimento 7 ou 8 anos atrás. E com certeza é verdade na China, na Índia, todos os países envolvidos, pode haver algumas exceções pequenas, mas não são significativas. Agora, é claro que se nós achássemos a produtividade crescente aqui em outros países, aí seria muito melhor, todo mundo se sente melhor com isso, mas nós não vemos sinal disso acontecendo. Isso é um problema, é realmente uma preocupação de verdade. Existem riscos significativos, a inflação pode subir, está muito bem contido, e isso levaria a pulos grandes nas taxas de juros e uma nova crise, na minha opinião, a proteção é um grande problema que vem do populismo e os preços de ativos estão muito vulneráveis, especialmente das ações. E a segunda, a estagnação secular é muito provável, nós teremos um crescimento global baixo e um rendimento de longo prazo baixo e estará bastante estagnante, vai ser estável. Não é como se fosse ali o período de 2007, onde era excepcionalmente de boom de crédito no mundo, que levou à segunda história de estagnação. E a questão da fraqueza da China em relação às suas fontes, eles estão resolvendo isso, tem alterações que realmente vão alterar isso, e os chineses conseguindo manejar isso é uma questão muito importante. E o último ponto que eu queria dizer, acabaram os meus 45 minutos ali, pelos motivos que eu tentei discutir no começo, essa ordem geopolítica do nosso mundo que foi desestabilizada, ela está instável, porque nós estamos passando pela primeira vez, depois de séculos, de um mundo dominado pelo oeste para um mundo onde o oeste não é mais dominante e vai se tornar até menos dominante conforme os anos. E, como eu já disse, assim, no final, 12% da população do mundo, que seria o que tem no oeste mais o Japão, não consegue liderar o mundo para sempre. As potências ocidentais têm uma capacidade de lidar com isso, os europeus já desistiram, eles têm ambições ali, eles têm os ativos históricos, como a variação ali e, realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o ajuste dos Estados Unidos vai ser muito, muito difícil. Muito obrigado por ouvir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.